Vocês sabiam que a técnica do pontilismo veio do movimento impressionista e surgiu na França no final do século 19 e ela tem como diferencial criar desenhos através de pequenos pontos de cores próximas. Essa técnica que nós vamos aprender agora com a artesã Karina Simões, seja muito bem-vinda. Olá meu querido, boa tarde, como é que vai? Boa tarde, eu estou bem, melhor agora, parabéns primeiramente pelo seu Dia da Mulher e parabéns pelo seu trabalho, que lindas as peças. Essa técnica é uma técnica que vem crescendo muito, não? Muito, está muito em alta a técnica e ela é aplicada em vários, né? Você vê que eu trouxe os seixos, né? Trouxe as mandalas, também que está atrás do girassol. Pode ser que superfície, porque aqui você me disse que é gesso. Isso aí é gesso, a gente chama de seixo, mas é uma peça que a gente faz com gesso. Certo. Então, mas eu posso fazer também em madeira. Gesso, MDF, madeira, eu faço em tecido, né? Daí com outras tintas, né? Da Acrylex também, mas a gente trabalha em bolsa, já fiz, dá para fazer a parede, tem muitas pessoas que pintam, né? Também. Que bacana, que bacana. Vamos começar então, olha, aí você tem o gesso, você mesmo fez, né? Eu fiz, é, a gente compra as formas, né? Faz o gesso, e essa aqui é uma peça de 11 centímetros, né? Para começar, a gente pode, eu gosto mais de fazer com a base escura, mas a gente pode fazer com outras bases. Então, eu faço com acrílica fosca. Segura aí, mostra ali para o Balinha, para mim, por favor, olha lá, ó. Acrílica fosca da Acrylex, que tem uma super cobertura. É perfeita para gesso, tá? Para madeira, MDF também. Mas vem cá, você não passou um primer antes? Nesse caso, no meu trabalho, eu não passei. Não precisa? Eu passo duas mãos da tinta, e não fiz com o primer, não tenho necessidade. Eu já fiz com o primer, já fiz com a própria base acrílica, também fica ótimo. Mas nesse caso, até mesmo para as pessoas terem e saberem da cobertura da tinta... Para ver como é boa, né? Para ver como que é boa, tá? Eu trouxe então aqui, ó, aqui, essa daqui, a gente vai passar a tinta preta. Aí eu já trouxe uma, já seco, porque a gente tem que trabalhar com ela seca, né? Certo. Aqui ela tá... Pode colocar isso aí, perfeito. Aí você fez... Deixa eu ver esse suporte aí que você faz, me conta. Esse suporte é uma adaptação. Ah, eu adoro isso. Esse daqui, sabe aqueles coisas de bolo giratório? Sei, sei, sei. Para mandá-la, eu acho perfeito. Já vem de pronto, né? Já vem de pronto. Esse aqui é um pratinho de bolo. Pratinho de bolo, ó lá. Eu ponho aqui porque o seixo, ele tem essa dimensão boleada, que conforme eu ponho aqui, eu não preciso ficar girando ele, eu giro a tábua. Perfeito. Tá? Então, para vocês acharem o centro, né? Desse daqui do nosso seixo, a gente recorta um papel com o diâmetro dele de 11 centímetros. E a gente dobra ao meio, de novo ao meio, corta a pontinha, tá? E põe em cima, marca com o lápis, tá? O meio. E é a partir daí que a gente vai começar a fazer o nosso trabalho. Tá. Tá? Primeira coisa que eu vou usar é a tinta brilhante rosa escuro. Certo. Tá? Ó, também tá combinando comigo hoje, hein? É o dia da mulher, né? Quis trazer rosa, né, Rô? A gente põe no godê. Certo. Esses aqui são os boleadores, tá? A gente tem de madeira, tem os acrílicos, tá? São próprios para essa técnica? Próprio para pontilismo, tá? E esses aqui são boleadores de fazer unha. Desenhar unha, a gente usa também na mandala. Pode usar também, tá? Mas quem não tem, pode adaptar com quem tem em casa. Tem o rachi, que dá para a gente poder fazer, palito de churrasco, palito de dente, né? O próprio cabo do pincel, talvez? O próprio cabo do pincel embaixo dá para a gente fazer de vários tamanhos. Bastão de cola quente, tudo é possível a gente fazer. Então, para começar, eu fiz lá o passo a passo, tá certinho, tá? Lá no site. A gente começa sempre, a mão é o ângulo de 90 graus. E sempre a gente vai começar aqui no meio, Rô. Certo, naquele pontinho que a gente fez. Isso. Aí eu expliquei lá que a gente tem que pegar o compasso e riscar os círculos, tá? Eu deixei lá com um centímetro e meio, com três centímetros, com cinco e com sete. Certo. Tá? Então, não tem erro. Pôs no centro, vai fazer os círculos, tá? Com o lápis e vai fazer os boleados, tá? Eu trouxe um adiantado, aqui. Que daí é tudo do mesmo jeito como você fez na primeira parte. Dá para entender certinho todo mundo aqui. Então, todas as nossas primeiras fileiras, tá? A gente vai fazer com acrílica brilhante e rosa escura. Isso que eu ia te perguntar, tá tudo da mesma cor? É. Mas me parece que tem... Ah, não. Daí eu já fiz aqui, ó. Aí nós vamos pegar. Ah, tá. Depois você aplicou uma outra tinta. Isso. Eu deixei só uma para eu fazer agora aqui para o pessoal ver. Aí nós temos o rosa antigo, também fosca, tá? Que nós vamos fazer uma sobreposição em cima da primeira do rosa escuro, tá? Brilhante. Só que agora é fosca, não é brilhante, tá? Ah, então tem uma sobreposição que deixa o trabalho ainda mais delicado. Tem trabalhos que a gente faz três sobreposições. É mesmo? Tem um seixo que eu trouxe que ele tem. Aqui, gente, ó. Ele é menorzinho. Só que não pode cobrir. Então, você já foi com uma ferramenta um pouquinho menor. Isso. Põe ele um pouquinho em uma circunferência menor. Lá no meu passo a passo, eu coloquei que esse tem oito milímetros, esse tem quatro milímetros e esse tem três milímetros. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou observando nessa imagem que fica, quando você... Boleia. Boleia, né? Fica uma pontinha. Depois, ela assenta? Alguns abaixam, outros, na hora que ele vai se assentando, eles abaixam. Tem outros que não, é normal. Tá. Ó lá. Tá vendo? Aí, ó, que vem aqui, ó, a praticidade do prato, tá vendo? Vai girando. Porque eu aconselho sempre as minhas alunas a fazerem os boleados na altura, na direção do seu rosto. Não é pra você fazer do outro lado, então você tá na direção do seu nariz que você faz os boleados. Você conseguir manter ali o ângulo, né? É, pra você ver se a bolinha tem que sair bem redondinha. Aí, Rô, o que que eu dou como dica, tá? Hoje a gente consegue fazer os treinos, né? Porque quando a gente começa a fazer o pontilismo, às vezes as alunas falam assim, ah, é difícil fazer o círculo perfeito, né? Eu aconselho, eu trouxe até aqui, tá vendo? Isso aqui é uma cartolina preta. Ah, olha que lindo, mostra ali, por favor, segura aí. Então, se vocês quiserem treinar primeiro na cartolina, pra depois tentar na peça, vai conseguir êxito mais ainda, porque você vai treinar os boleamentos aqui. Quando a gente vê uma imagem como essa, a gente pensa assim, meu Deus do céu, isso daí deu muito trabalho, eu não tenho paciência pra fazer, porque é pontinho por pontinho. Mas é justamente o contrário, porque você acaba exercitando a paciência, né? Ou o contrário, todo mundo sabe que o pontilismo, a mandala, é indicado como terapia, né? Sim, sim. Então, eu tenho alunos que fazem a aula pra melhorar a depressão, a coordenação motora, alunos que já teve AVC, então, sofreu algum acidente, eles treinam e fazem, né? Agora, o que você tá fazendo? Aqui depois eu fiz um boleamento menor na frente com a rosa escura acrílica, fosca, tá? E daí eu venho já com o pontilhinho, o boleador de unha e faço bolinhas menores com o rosa antigo, sempre em direção ao centro. Todas essas segmentos eu vou em direção ao centro, tá? Então, aqui... Que acaba sendo o sentido. Faz mais um pouquinho desse pra gente ver, por favor. Olha lá. Então, o centro, né? Sempre em direção ao centro, ó. E é interessante que como a tinta rende tanto, que conforme eu coloco na tinta, eu consegui fazer três bolinhas sem precisar mergulhar novamente na tinta. Faz mais uma vez, por favor. Eu trouxe um aqui, ó, pra você ver. Não, pode fazer mais essa. Por favor. Então, vamos lá. Só pra gente ver bem como é que a gente faz. Olha lá, ó. Vamos ver, ó. Olha lá. Fez um. Certo. Porque daí a gente já vai preenchendo, né? Olha lá. Olha que lindo. Lindo, né? Que delicado mesmo, né? Aí, uma dica minha, eu trouxe um aqui. Quer ver? Vamos mostrar. Esse já tá avançado, tá vendo? Vira um pouquinho ali pra aquela câmera ali. Inclina aí, Karina, por favor. Olha só que lindo, gente. Gente, a hora que vocês forem pintar a lateral, tem que segurar que nem você segura algo que você vai comer. De lado, assim. E vai bolear da mesma forma. Ah, essa dica é importante. Olha lá, ó. Se não, não tem como você bolear de lado. E também tem que esperar secar, né? Tem que, é. Eu, às vezes, eu adianto com o secador, mas se você puder esperar, é o ideal, tá? Tá vendo? Gente, que perfeição, hein? Olha que lindo que fica. E aqui, depois, o que a gente faz? Eu amo a Metal Colors. Ah, é maravilha. Segura aí pra gente mostrar. Essa tinta vai trazer um detalhe, um efeito, ó. Esse é o Rosé Gold, é a minha preferida. Qual que é? A Rosé Gold. Rosé Gold. Perfeito, perfeito. E aí, conforme aqui já tá pronto, eu pego a Rosé Gold. Bem devagarzinho, tá? Por favor. Sim. No intervalo de cada linha que eu fiz, eu vou com a Rosé Gold no meio e vou fazer em todos os espaços, Rô. Desde aqui do centro até a parte de baixo, porque a parte de baixo também é preenchida. Pode fazer, pode fazer mais, vamos ver. Tá? Vamos ver. Vamos ver. Que daí vai dar um efeito metálico, né? Lindo. Metálico perfeito. Ela é linda. Eu já fiz seixos, inclusive, com ela como base. É? Embaixo. Olha aí, nós temos várias tonalidades de rosa, né? São micropontos agora, hein? Micropontos. Tem pontos que a gente faz, inclusive, com a ponta do palito de dente. É mesmo? Tem. Então, depende dos espaços. Olha que lindo. Olha, eu não sei. Pra quem tá começando, talvez começar numa superfície plana, como um suplá, acaba sendo mais fácil, né? Ou alguém fala, sai, não tem MDF, tá na pandemia, fase vermelha, não tem onde comprar, madeira. Faz na cartolina. Olha, eu achei lindo. Se você recortar, até pra enquadrar, Rô. E fica, e parece que fica um relevo, né? Parece, mas é a textura da acrílica brilhante que parece, tá vendo? Fica lindo. Fica lindo mesmo. Aí, depois de pronta, ela vai ficar assim. Olha lá. Vamos ver. Segura aí pra gente ver no detalhe, ó. Olha que trabalho lindíssimo. Aqui ela ainda não está envernizada. Tá, pra finalizar, nós vamos passar um verniz? A gente pode passar tanto verniz acrílico líquido brilhante. Certo. Ou o Acryl Fix. O Acryl Fix. Em spray. Isso. Embaixo, eu gosto de colar o feltro e eu colo também com a cola adesiva. Certo. Ah, é legal pra não riscar, né? Pra não riscar o móvel, onde tá. E aí, a gente já tem uma peça linda dessa pronta. Eu adorei, Karina. Sim, e tem muito mercado. O pessoal que for fazer, é bom pra vender. Nós estamos passando aí seus contatos. Todo mundo pode entrar em contato pra conhecer mais sobre essa técnica. Inclusive, olha só, eu não sei se é de verdade ou não, mas essa concha aqui, não, é de mentira. Não é, tudo é seixo. É linda, linda, linda. É de gesso. Mas se você tem uma concha em casa, aí pode até fazer, né? Dá. Dá pra fazer em muito. E eu gostei também dessa vela aqui, olha. Você tem também um espaço pra colocar vela. Olha que trabalho maravilhoso. Lindo demais. Uma verdadeira obra de arte. Obrigada, amor. Lindo, lindo. Pode pegar pedras, talvez, que a gente tenha, né? Sim, pedras. Nossa, quantas possibilidades. Não precisa ser simétricas, redondas, não. Olha só essa aqui, combinando. Ah, eu não sei, é o mais lindo do outro e tenho vontade de mostrar tudo. Essa aí eu coloquei o vidro líquido da Acrylex, né? Você tá vendo? O verniz vitral. O verniz vitral, né? Que é da Acrylex, que daí fica com esse efeito também. E pode ser uma bandeja. Às vezes você tem uma bandeja aí na sua casa, pode fazer essa técnica. Ah, eu não sei. Eu quero mostrar tudo. Esse tá com 3D, você viu, em cima? Olha, então, lindo mesmo. Parabéns, viu, Karina? Obrigada, Arro. Obrigado por ter vindo aqui. E...